Rush mesmo, tô cansado de ficar voltando toda hora no chefe, depois vocês vê o chefe lá Esse aqui é pra quem se der daqui em Kikeman? É o Bambulim Não pode tocar na bomba Nossa, perfeito Ah, os outros chefes não vou mostrar não, deixa quieto Já mostrei eles Não dá pra ir neles Aperta Ai 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.